Jornal da Manhã 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 Que desce o pé doce, eu me entendi Que te ama, me tira do balcão e me leva pra... Quando eu soube que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz o enfeito Tira aquele triste, eu me santo do meu peito Cê tá preparado, cê é um legal Alerta tudo e vou morando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu Agora me importa, gostoso, vai Cê tá preparado Não quero te ver, não quero te ver Convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era gente Tomou sol, tapa na cara e saiu com orelha E quem me guia tá no céu Quem me controla essas mina Contra lá Contra lá Olha a minha E DJ Ele queimante também Olha a panca E quem me chamou desse sujeito Vem volta pro seu dedo Esse teu namoro da viga Não quero te chamar desse sujeito Não quero te ver, não quero te chamar desse sujeito Não quero te chamar desse sujeito Amém. 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 Amém.